Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Ricardo e hoje eu vim falar para você que quer saber mais sobre violência laboral, violência no local de trabalho. Hoje nós vamos apresentar um importante estudo científico publicado na Revista Brasileira de Medicina no Trabalho, que conta um pouquinho sobre a relação da violência no local de trabalho. Esse estudo ocorreu num hospital no sul do país com profissionais de enfermagem. Praticamente a maioria mulheres, como é sabido, a profissão da enfermagem é uma profissão de maioria de mulheres. A violência laboral está aumentando em todos os países do mundo e não difere aqui no Brasil. Pode acometer todas as profissões, mas na área da saúde, os profissionais e enfermeiros, os profissionais da enfermagem, são os que estão mais expostos à violência, que pode ser a violência verbal, física e sexual. Este trabalho identificou que a maioria dos indivíduos sofreu, que eram mulheres, sofreu violência verbal. Essa violência ocorreu mais predominantemente com os colegas de trabalho e supervisores, em primeira linha, em primeira ordem, e numa segunda ordem, com os pacientes e seus acompanhantes, sendo a violência verbal a mais comum. É sabido que a violência e a violência laboral pode desencadear algumas doenças psiquiátricas, como insônia, estresse e até síndrome de burnout, no qual nós já falamos em alguns vídeos que você pode ver no nosso canal. Na área da saúde, os locais que têm maior chance de ocorrer violência laboral são as alas psiquiátricas, geriátricas e as alas de emergência e cuidados intensivos, no caso, a UTI. Nesse trabalho, é relatado que mais da metade das profissionais, no caso, que foi a maioria de mulheres, que sofreu violência laboral, pensou em deixar a profissão doença e diminuiu a qualidade de vida. Então, o trabalho foi realizado através de um questionário, previamente aprovado pela Organização Mundial de Saúde, como de forma padronizada, que foi aplicado para todos os profissionais deste hospital, que receberam um envelope com o questionário e, assim, fizeram autorrelatando o que sofreram naquela instituição. Esse trabalho deixa claro também que os hospitais, os locais de trabalho em que a maior taxa de criminalidade estão sem iluminação ou degradados têm maior chance de violência ocupacional. O que pode sugerir, e aí é um pensamento meu, levar em consideração a teoria dos vidros quebrados, que é uma teoria que foi desenhada lá em Nova York na década de 80, que os locais onde havia maior descuido do Estado tinham maior chance de criminalidade. Para evitar que a violência ocupacional ocorra no seu estabelecimento, é importante que as organizações se preparem e criem mecanismos de autoajuda, mecanismos em que o funcionário consiga notificar uma violência que pode ter ocorrido pelo colega de trabalho ou supervisor ou por um paciente ou acompanhante. Há uma descrição interessante nesse estudo que ocorreu no Canadá, que chama-se Programa Ômega, que ensinou os profissionais de saúde a criarem ferramentas psicológicas e o entendimento de quando haveria maior probabilidade da violência ocorrer. Da mesma forma, esses indivíduos ficaram aptos a identificar a maior probabilidade de ocorrer a violência e criar algumas contramedidas psicológicas para tentar evitar que a violência ocorresse. Foi um projeto interessante que foi descrito aqui neste trabalho. O que a gente pode recomendar é que a organização ofereça a possibilidade do funcionário notificar qualquer caso de violência verbal e física. Vale lembrar que esse trabalho também explica um pouco que o profissional de enfermagem, quando se gradua, ele já espera, em algum momento, ter uma violência ocupacional no local de trabalho. Então, muitas das vezes, ele entende uma violência verbal como não ocorrida. O próprio funcionário, o próprio enfermeiro ou profissional de enfermagem, ele acaba aceitando a violência verbal como se nada fosse. É importante, então, a educação continuada. A gente pensa aqui, e a nossa política de ter alguma coisa, uma reunião diária, uma reunião feita de pé, que dure uns 10, 15 minutos, em que esses assuntos importantes, incluindo a violência ocupacional, pudesse ser abordada pelos profissionais de enfermagem, para que eles tenham entendimento que uma violência verbal é, sim, uma violência e pode levar a longo prazo algum efeito psicológico, como já dissemos, síndrome de burnout, ansiedade, depressão, insônia, entre outros sinais, sintomas e doenças psiquiátricas. É importante, então, que a sua organização se prepare, ofereça canais, ofereça cadeias de ajuda para os funcionários de enfermagem e, assim, evitar que o seu profissional fique doente e fique afastado no local de trabalho, já que nós entendemos, né, como sociedade, que os profissionais de enfermagem são importantíssimos, e estamos vendo isso neste momento de pandemia da Covid-19. Espero ter ajudado você, gestor, e também a sua organização. E, se gostou desse vídeo, curta e compartilha. Muito obrigado. E, se gostou desse vídeo, curta e compartilha.